Gente, hoje eu vou ensinar essa receita antiga e deliciosa, que é aquela batatinha de festa, batatinha em conserva, sabe? De um jeito super fácil de fazer, prático e assim, ó, linda, linda e deliciosa, eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu sou a Ana, sejam muito bem-vindos ao meu canal e nesse canal aqui você só aprende receita fácil, prática, rápida e descomplicada. Esse é o objetivo. Bora aprender comigo? Já se inscreve pra não perder nenhuma receita, deixa o seu joinha e bora pra receita. É bom, hein? Muito bom. Um churrasquinho? Gente, vamos fazer nossas batatinhas. Gente, essa receita é tão antiga, né? Mas tão gostoso e eu tenho certeza que vai ser um sucesso aí na sua casa, você deixa aí na geladeira, serve pra festa, serve de aperitivo, delícia. Ó, aqui eu tenho um quilo de batata e aí a melhor batata pra gente fazer essa receita é aquela batata bolinha, pequenininha assim, tá vendo? E eu gosto de descascar porque eu acho que dá um acabamento mais bonito na batata, mas pode ser com casca, não precisa descascar, tá bom? Se você preferir. Então eu descasquei elas, um quilo. Ana, não achei de jeito nenhum essa batata pequenininha? Pode fazer a batata maior e cortar em quatro, vai ficar uma delícia, só não vai ficar tão bonito como a batata bolinha, mas dá certo, combinado? Primeira coisa que a gente vai fazer é cozinhar nossas batatas. Então eu vou colocar aqui na panela, junto com água. Minha água tá fria, eu só tô usando a chaleira aqui só pra trazer a água aqui pra panela. Vou cobrir minhas batatas com água fria. Por que que a gente cozinha a batata com água fria? A gente coloca água quente, a batata cozinha primeiro por fora e por dentro ela tá crua. Então a gente tem que colocar água fria pra ela cozinhar por igual todas. Outra coisa muito importante é que as batatas estejam todas meio parecidas, o mesmo tamanho, tá vendo? Elas são todas parecidas, um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas não uma grandona e uma pequena. Então se você for fazer batata grande e for cortar, toma cuidado com isso, é tudo mesmo que o meio tamanho. Vou colocar uma colher de sopa de sal aqui em um quilo de batata com água, vou ligar o meu fogo e vamos cozinhar essa batata até que ela fique al dente. Ela não pode ficar muito mole, porque senão a conserva fica um purê, mas ela também tem que dar uma cozida pra ficar bem gostosa na hora de comer. Acredito que vai ser cinco minutos, mas eu falo pra vocês o tempo exato e mostro pra vocês o ponto. Pessoal, minhas batatas ferveram aqui por seis minutos e eu acho que elas já chegaram no ponto. Eu espeto uma faca, ela não é tão difícil de entrar e a batata escorrega, tá vendo? Entra e a batata escorrega. Já tá ótimo, vou desligar e já vou escorrer essa batata enquanto a gente faz o nosso molhinho. Gente, batatas cozidas, então elas estão prontas aqui, tá esfriando um pouquinho e a gente já pode fazer nosso molhinho que vai temperar essa batata. Então vou deixar ela aqui reservada e vamos começar. Então não pode, esse molho na verdade você tem que usar o que você mais gosta. Então eu vou dar uma sugestão dos meus temperos favoritos e aí na sua casa você pode colocar outras coisas, eu vou dar sugestão do que você pode colocar. Pra começar a gente vai usar que é obrigatório porque a gente precisa de uma conserva nessa batata pra ela durar pelo menos um mês na geladeira. Eu vou usar meia xícara de vinagre, eu tô usando vinagre de maçã, mas poderia ser vinagre de vinho, poderia ser vinagre de álcool, vinagre que você mais gostar que você tiver aí na sua casa, tá? Não importa qual vinagre, eu tô usando de maçã. Junto com esse vinagre eu vou colocar uma colherinha de café de pimenta calabresa, que eu acho que fica um sabor incrível junto com as batatinhas. Vou colocar também salsinha picadinha, que poderia ser coentro, poderia ser cebolinha, o que você mais gostar. Aqui tem uma cebola roxa picadinha, eu gosto da cebola roxa porque além da beleza que ela dá no contraste das cores, ela fica, ela é um pouquinho mais adocicada que a cebola branca, então eu prefiro a cebola roxa. Ana, não sou muito fã de cebola, não coloca. Não precisa colocar, tá bom? Super opcional. O que é obrigatório é o vinagre que você tem que colocar pra dar o... pra fazer a conserva e ela conseguir manter na geladeira esse mês. Todos os outros ingredientes são opcionais. Eu vou colocar dois dentinhos de alho e eu piquei ele assim, ó, laminadinho, tá vendo? Pra ele aparecer na conserva que fica mais bonito ainda. E depois pra você comer esse dente de alho quando ele tá convertido, fica delicioso. Vou misturar isso aqui, que é o nosso molhinho e a gente vai colocar azeite também. Olha que bonito que fica, tá vendo? Só isso aqui já dá uma cor, né? Uma coisa que você pode colocar aqui, orégano, chimichurri, pode colocar cebolinha e o coentro que eu falei, pode colocar alecrim, pode colocar o tempero que você gostar aí na sua casa, tá bom? Vou temperar com um pouquinho de sal, mas não vou colocar muito, porque eu já temperei a nossa batata com sal quando a gente cozinhou. Um pouquinho de pimenta do reino pra ficar mais saborosa e vou colocar azeite. Aí o azeite eu vou colocar aqui mais ou menos meia xícara de azeite, tá gente? Que tem que ter bastante também, porque a batata pede azeite, fica mais gostoso, sabe? Eu vou colocar meio que no olho aqui, mas é meia xícara de azeite aí na sua casa, tá bom? Vamos misturar e o nosso molho está pronto. Olha que lindo. Ah, outra coisa que você pode colocar aqui é uma pimentinha dedo de moça, sabe? Picadinha, uma vermelhinha, vai ficar linda e deliciosa, claro. Então, vou pegar as minhas batatas, estão mornas ainda, não tem problema, vou misturar aqui nesse nosso molho e olha como fica lindo, ó. Já vai dando aquela cara de batata de festa, né? Ó, olha gente, que lindeza que fica. Agora funciona assim, você pode servir, claro, você vai fazer um churrasco, fez hoje, quer servir, pode servir, vai ficar gostoso, mas se você puder fazer isso com pelo menos uns três dias de antecedência, deixar na geladeira curtindo, aí sim é que a mágica acontece, porque fica muito mais gostoso quando ela fica curtindo aqui nesse tempero. E na hora que eu for colocar no pote, eu vou colocar também duas folhinhas de louro, que pra dar mais sabor. Vamos colocar no pote agora pra vocês verem. Então, gente, pra armazenar essa batata, o melhor, o ideal é um pote de vidro, porque daí ela não pega gosto no seu pote. Mas se você não tem um pote de vidro e quiser colocar num pote de plástico, tá tudo bem. O importante é ele tampar bem, vedar bem pra colocar na geladeira. A única diferença do vidro pro plástico é se você colocar num pote de plástico, seu pote de plástico vai pegar esse cheiro desse tempero maravilhoso que a gente fez e você vai ter que usar só pra coisas salgadas. E o vidro não, o vidro a gente pode lavar. E eu amo pote de vidro, gente. Facilita muito na cozinha. Então, agora a gente vai colocar nossas batatas aqui no nosso pote. Ai, que lindeza que fica, gente, essa batata. Linda demais. Vira todo o molhinho que você fez aqui de vinagre com azeite, com todos aqueles temperinhos maravilhosos. Gente, esqueci. Era pra eu ter colocado isso aqui no meio. Vou colocar aqui no cantinho assim, ó, que vai dar certo. E aí a gente vai completar isso aqui com água filtrada natural, tá? Pra gente colocar na nossa geladeira, ó, pra fazer a conserva. Tô usando água filtrada ou água que você ferve e espera ela esfriar, tá bom? Ó, a batata ainda tava morna, não tem problema nenhum. O que é importante aqui, ó, é que todas as batatas sejam submersas no molho, tá vendo? Ficou uma pra cima, eu dei uma arrumadinha, vou colocar um pouquinho mais de água, perfeito. Vamos tampar nosso pote e levar pra geladeira. E daqui uns três dias, uma semana, ela vai tá assim, maravilhosa. Mas é claro que pra você comer agora, ela também já vai tá boa. Gostou desse vídeo? Essa é a receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu joinha, se inscreve no canal. Toda semana tem receita nova aqui. Sempre assim, fácil, prática, rápida e descomplicada. Aí, ó, revivi uma receita bem antiga aí pra vocês. Além de linda, eu tenho certeza que ficou delicioso. Um beijo e até a próxima receita. Tchau. 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 Tchau.